Olá, meu nome é Bruno Baier, também conhecido como Nobru, e sou artista visual. Me especializei em ilustração, animação e motion design, criando filmes, videoclipes, peças publicitárias e institucionais. Sempre gostei de desenhar desde criança, e na adolescência conheci o universo do skate. Essa vivência me trouxe muitas referências, assim como o grafite e a cultura de rua foram muito importantes para definir o meu estilo. Com alguns conceitos e técnicas, a animação pode ser feita por qualquer um, com vontade e disposição. Existem vários métodos, e mesmo os mais básicos podem trazer bons resultados. Eles podem ser o caminho para você fazer suas primeiras ilustrações em movimento. Tendo clientes ou não, o exercício de criar livremente nos permite evoluir e incrementar nosso portfólio. Nesse curso da Domestika, você vai aprender a animar suas ilustrações 2D, dando vida às suas criações. E como projeto final, você vai criar um desenho e animá-lo em um looping de até 30 segundos. Iniciaremos conhecendo algumas referências e técnicas de animação que podem ser utilizadas. Daí definiremos o tema da obra, soltaremos o traço e faremos o esboço do nosso trabalho. Finalizaremos nosso desenho no Photoshop, definindo as cores, organizando as layers e adicionando detalhes. Depois passaremos ao After Effects, entenderemos como organizar layers em composições e realizar os loopings. Também vou te explicar como adicionar motion e efeitos. O passo seguinte é você fechar a animação e exportá-la, para poder compartilhar nas redes sociais. Vou terminar com dicas extras sobre promoção do seu trabalho nessas plataformas. Ao terminar esse curso, você será capaz de dar alma às suas ilustrações, desenvolvendo animações a partir de processos simples. Para conquistar isso, você precisará de um conhecimento básico em ilustração, além de um computador com acesso ao Photoshop e After Effects. Descubra como acrescentar uma camada extra de vida às suas ilustrações. Às suas ilustrações.